Porsche Consulting, a reorganização bem-sucedida da fabricante de automóveis esportivos Porsche, originou a fundação da consultoria empresarial Porsche Consulting em 1994. Na época, o excelente resultado e a superação da crise trouxeram a Porsche tantas experiências e conhecimentos que a ideia de compartilhar estas competências com outras empresas pareceu natural. Com escritórios em Stuttgart, Hamburgo, Munique, Berlim, Frankfurt, Milão, Paris, São Paulo, Atlanta, Palo Alto, Pequim, Xangai, a Porsche Consulting desenvolve projetos em consultoria estratégica para criar vantagem competitiva a clientes de diferentes segmentos, como indústria, aeroespacial, automotiva, bens de consumo, bancos e outros. O programa recebe o CEO da Porsche Consulting, Rudiger Lutz. Obrigado. Como vai? Muito bem, obrigado. Pronunciei corretamente? É perfeito, parece alemã. Ah, que ótimo, então tá ótimo. Fala um pouquinho pra nós sobre a história, essa história brilhante de sucesso da Porsche. Obrigado, Júlia. Não, a nossa história é uma história muito linda, porque é uma história de uma empresa que foi fundada, baseada numa experiência. Como você falou, a própria Porsche, que hoje é a montadora mais rentável do mundo, nos anos 90 passou uma crise fundamental, com prejuízo gigante. Só que nós conseguimos tornar essa empresa em um sucesso com uma nova metodologia. E toda essa experiência que fizemos nesse processo da transformação... Um case fantástico, né? Esse case da própria casa, não é um case de um cliente, foi na nossa própria casa. Esse trouxe tanto experiências que decidimos de ajudar outras empresas, e não só no segmento automotivo, mas também para empresas de várias indústrias que podem aprender com a nossa própria empresa Porsche. E quais são esses serviços que vocês oferecem aos clientes? Nós somos uma consultoria que olha muito para a eficiência, para a produtividade de processos. Então, um olhar muito estratégico, como seria o perfeito processo. E a gente ajuda essas empresas a eliminar todo tipo de desperdício. Esse é o grande desafio de todas as empresas hoje em dia, de como nós conseguimos eliminar atividades que não agregam valor para o cliente. E Porsche é um benchmark global para ser uma empresa muito eficiente em todos os processos cooperativos. Todos os tipos de empresa? Todo tipo de empresa. Indústria, comércio, todos. Tudo, tudo. Trabalhamos com, claramente, empresas do setor mobilidade, montadoras de carros, aviões, trens, até bancos, que são processos totalmente virtuais, não é nada manual. Mas a metodologia e a cultura que a Porsche implementou se aplica para qualquer empresa. Que, olha, e com a crise agora, uma crise sanitária de saúde, Covid, como vocês enfrentaram? Como foi vencer os desafios? Sim, foi difícil porque o nosso serviço é trabalhar junto com as pessoas. Porsche é uma empresa alemã, engenharia alemã é mão na massa, trabalha com as pessoas. Então, esse trabalho em distância, remoto, dificultou bastante o nosso trabalho. Mas também, graças às novas tecnologias, também foi possível executar projetos dessa forma, com Teams, com Google Meet, a gente conseguiu continuar nosso serviço. E projetos futuros, Rúdor? Projetos futuros, estamos olhando muito agora no futuro com muito mais dados, com muito mais inteligência artificial. Então, principalmente agora, estamos trabalhando com fábricas inteligentes, smart factories, também com data analytics, porque cada vez mais essas tecnologias ajudam para aperfeiçoar os processos, que é o nosso negócio. E na sua opinião, qual o grande fator de sucesso ou insucesso das empresas? As empresas agora, elas têm que investir no futuro, né? Sempre transformar e inovar. Inovação é o ponto-chave da nossa empresa Porsche. Porsche é Porsche porque sempre nós inovamos e nos transformamos. Você não pode parar. Transformar em tipo de processos, produtos ou modelos de negócio. Sempre tem que inovar. E a sua mensagem de sucesso como líder? A minha mensagem é foco nas pessoas. Tudo começa com as pessoas, seja seus funcionários ou seus clientes. Tecnologia é uma coisa que todo mundo está falando agora, mas esse é o secundário. A minha mensagem, o apelo para todo mundo nas empresas, foco e investe nas pessoas. Pessoas que você tem. Para a gente, construir pessoas é o tesouro. Nós não temos um produto. Então, investir nas pessoas sempre vale a pena. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço. E fica o convite para voltar. Opa! Com muito prazer. Muito obrigado. Como vencer na vida sendo apenas você? Confira agora a cobertura exclusiva do lançamento do livro do doutor André Evaristo. Vamos conferir? Doutor André Evaristo, que sucesso o lançamento do livro. Como vencer na vida sendo apenas você? Aqui está o registro desse livro que está... Nossa, é um sucesso total. Conta um pouquinho para nós sobre todo esse sucesso, sobre como tudo iniciou, a ideia do livro. Enfim, quero saber tudo. Ah, foi uma loucura, né? Faz mais de três anos aí, três anos e meio mais ou menos que nós estamos nesse projeto. Começou com algo não tão ambicioso. O objetivo era mais passar um pouco da experiência de vida e de características específicas. E a coisa foi tomando forma e foi crescendo. A equipe que me ajudou também, maravilhosa. E aí tivemos esse resultado aí. Eu estive conversando com a doutora. Ah, que legal. Com a minha esposa. Exato, Mariana. E ela estava me falando sobre o auxílio e tudo que a família representa para se chegar a esse resultado, a esse sucesso, o esteio familiar, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Se você não tiver o suporte familiar, não tiver uma família para te suportar, é muito difícil você galgar os degrais, né? Porque a família, na verdade, ela tem até que te proteger para que você consiga ir assumindo novos planos. Então, o pessoal que me conhece mais a fundo sabe que realmente a questão de família é algo que é muito caro para mim. Como um sucesso esse primeiro livro, já está planejando o segundo? Acho que ainda não. Acho que vou descansar um pouco. A gente tem outros projetos aí, outros planos aí. Tem a parte científica. Eu tenho cinco ou seis artigos científicos aí que estão em fase final. Então, quem sabe, para o ano que vem, a gente comece a pensar a respeito de um segundo. Bom, e o nosso programa vai estar aqui cobrindo e contando para você, telespectador, tudo o que está acontecendo e os projetos e o próximo livro, o lançamento do próximo livro. Se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí muitas vezes ainda. Doutor, aproveite esse dia que é seu, o lançamento do seu livro, seus convidados, e fica aqui mais uma vez o nosso parabéns. Eu que agradeço. Um beijo enorme para a sua audiência. O programa IBTV veio conferir o sucesso do lançamento do livro do doutor André Varisto. E eu estou com a esposa dele, a doutora Mariana, e os filhos, a Gabi e o Andrezinho. Doutora, que sucesso. Parabéns. Ah, obrigada. Fico feliz. Agradeço todo mundo pelo prestígio. A gente está muito feliz. Pacientes, amigos, todos vindo. É um orgulho enorme, uma dedicação por três anos, mas que valeu muito a pena, realizou esse sonho que ele tinha. E obrigada, obrigada por vir. E nós podemos conferir todo o prestígio e também como o doutor, ele é querido, ele é uma pessoa muito bem, digamos assim, acolhida, né? Não só pela área médica, mas também por outras pessoas. A pessoa, a pessoa, assim, o carinho enorme, tanto dos pacientes, eles têm vindo, os amigos. Então, sim, a gente está muito feliz. E a contribuição da família? Eu acredito que é muito importante a contribuição para todo esse sucesso, principalmente para a inspiração do livro, né, doutora? Conta um pouquinho sobre como tudo iniciou, essa ideia do livro. Você participou, obviamente, né, de perto? Na verdade, ele sempre teve esse sonho de publicar um livro. Ele começou, tem um pouco mais de três anos e a gente sempre ajudou. Então, assim, cada capítulo ele vinha, pedia a nossa opinião, a gente foi ajudando, contando sempre da nossa história, da evolução na medicina, nas finanças. Então, a gente sempre participou. Gabi, deixa uma mensagem para o papai. Eu estou muito orgulhosa do meu pai e ele vai assistir, né? Então, um beijo para o meu pai. Beijo, pai. E você, Andrezinho? Nada para o papai, um beijo. Fala parabéns pelo livro. Parabéns pelo livro. Um orgulho. Um orgulho. Que amor. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por terem vindo, tá bom? E aproveitem, né? Curtam o lançamento e os convidados de vocês. E mais uma vez, parabéns por todo o sucesso. Amém. Obrigada. O programa IBTV não poderia deixar de registrar, no lançamento do livro do doutor André Avaristo, a presença dos pais. Que orgulho, doutor Avaristo. Muito obrigado. Mas é um orgulho muito grande, de verdade. E a doutora Nena, a mãe do doutor André. Meus parabéns. Muito obrigada. Esse é um momento de alegria para todos nós. E é um dos muitos momentos de alegria que o nosso filho já nos deu. Que ótimo. Uma emoção, tá? Não, imagina. É para se emocionar mesmo. Eu acho que esses momentos são momentos únicos e que devem ser compartilhados com toda a emoção e grandiosidade que esse momento merece. Parabéns. Porque o resultado desse livro é o resultado de toda uma estrutura familiar. E vocês são responsáveis por esse sucesso. E pelo filho que vocês criaram e muito bem criado, com toda a educação, com todo o carinho. Enfim, eu só tenho a agradecer a senhora e o doutor também, Avaristo, por nos proporcionar esses momentos, né, na criação do doutor André e na pessoa que ele se formou. Muito obrigada. E como eu lhe disse, esse é um momento de alegria, de muitos momentos de alegria que nosso filho já nos deu. Ele realmente, ele é uma pessoa iluminada. Uma mensagem final, doutor. A mensagem final é o seguinte. Quando ele se for médico e depois ortopedista, eu tinha medo de quando chegasse algum doente meu reclamar-se dele e da minha pessoa. Nunca tive nada. Meu filho, você voou muito mais alto do que eu. Nunca pare de voar. E sempre agradeço a sua mãe que ela é o esteio da gente. Que maravilha. Que lindo. Obrigada. Obrigada a você. No programa dessa semana, recebemos o cientista da computação, Anderson Nunes. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo. Tudo bom, Max. Obrigado pelo convite. Anderson, nos conta um pouco sobre o seu trabalho. Max, o meu trabalho, ele está voltado na questão de tecnologia e inteligência emocional. Onde a gente consegue trabalhar, desenvolver, a potencializar tanta parte da tecnologia, das empresas e máquinas, quanto a parte emocional das pessoas que está relacionado a esse projeto. Você também é coach, né? Isso. Eu sou coach, sou mentor coach. E esse trabalho, ele é desenvolvido exclusivamente para a questão empresarial. E os cases? Me conta um pouco dos cases, que você tem alguns cases de sucesso bem interessantes. Ótimo. Então, na verdade, um case de sucesso recentemente, a NLP. A NLP, ela fez um trabalho junto à Mercedes-Benz Challenge e ao Corinthians, onde o piloto foi desenvolvido a parte emocional e também a parte tecnológica da equipe. Nos últimos duas corridas, ele conseguiu chegar em primeiro lugar na corrida. Então, isso foi um case bastante relevante no projeto da NLP. Que também consiste nesse projeto. Temos o Lincoln Nunes, que é um dos maiores coaches do Brasil, que desenvolve trabalho no UFC, atleta da Seleção Brasileira, atleta do Barcelona e faz parte desse projeto, tanto quanto o Marcelo Nogueira, que foi o meu professor, que ele é um dos maiores cientistas da computação e hoje ele tem uma força muito grande na questão de inteligência artificial. Me conta uma coisa hoje, o empresário que hoje quer buscar uma parceria com você, que quer usar do seu serviço, como é que processa tudo isso? O que acontece é o seguinte, Max. O meu trabalho na questão das empresas, ele trabalha em três etapas. Primeiro, eu trabalho a questão emocional dos funcionários e também do empresário. Então, é elaborado todo um projeto emocional, né? Então, a gente desenvolve um trabalho de mentoria. A segunda etapa, a gente analisa toda essa questão da empresa, na questão de tecnologia, qual o software que eles estão usando, qual a metodologia de marketing que eles estão trabalhando, né? E a terceira, a gente implementa a questão de metodologia de trabalho, que seria a mesma que é utilizada no FBI, a mesma que é utilizada na Toyota. E aí eu cato essas três etapas e começo a desenvolver um trabalho que é certeza que a empresa passa para outro patamar. Lembrando que esse trabalho, todas as empresas hoje, elas investem muito, muito em marketing, investem muito, muito em pessoas e elas não sabem por que a coisa não acontece. E simplesmente por dois motivos, Max. Primeiro, a tecnologia, ela nos ajuda, mas a questão psicológica, ela faz toda a diferença. Então, eu faço todo esse levantamento. Então, a empresa que hoje está com dificuldade em marketing, dificuldade em desenvolver seus funcionários, nos procura. E também a empresa que já está em outro patamar, que quer ter um diferencial no mercado, a gente também consegue colocar inteligência artificial, que faz toda a diferença contra os seus concorrentes. Conta uma coisa, Anderson, o funcionário brasileiro hoje, ele é... Qual é o diferencial hoje com relação àquele que está lá na Europa? Então, Max, acontece o seguinte, o funcionário brasileiro hoje, ele também, ele é trabalhado em cima de pressão psicológica de resultados. Lá fora já é diferente. Lá fora, todo um trabalho, ele precisa ser desenvolvido com uma metodologia. E essa metodologia, quando eu falo de uma metodologia que eu te falei da Toyota, são metodologias que é muito implementada em empresas de tecnologia. Ou seja, vou dar um exemplo do Scrum, que é a metodologia que eu uso. O Scrum na programação, se a sua empresa está travada em programação, dificultando projetos, ele simplesmente faz com que os funcionários ganhem autonomia no trabalho. Porque hoje, o funcionário, ele sente a necessidade de querer contribuir. Essa nova geração, diferente da geração passada, ela quer participar de alguma forma no desenvolvimento da empresa. Conversamos com Anderson Nunes, cientista da computação, empresário. Ele vai retornar aqui mais vezes para nos dar mais a oportunidade, né? É um homem que traz a solução para o empresário. E daqui a pouco nós retornamos. Obrigado. Obrigado para todos vocês. Doutora Lilian Alves, formada em odontologia pela USP, mestrado em ortodontia pela São Leopoldo Mandique e especialista em harmonização orofacial. Muito prazer recebê-la. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Doutora, fale para nós como começou todo o seu trabalho e a paixão pela beleza, principalmente pela área da harmonização facial. Então, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Mas aí quando eu me especializei e fiz o mestrado em ortodontia, a ortodontia ela é voltada totalmente para os padrões da nossa face, né? Então nós temos padrão 1, padrão 2, padrão 3. E isso tudo tem a ver com beleza, com estética. Então assim, eu acho que eu tenho um olhar assim facilitador para a área da harmonização por conta de todo esse estudo que eu tive, que eu sou especialista e tenho mestrado na ortodontia. Então eu já vim com uma bagagem melhor. Então eu comecei a olhar para as pessoas, analisar, eu falei, gente, acho que eu tenho uma facilidade. Então juntou essa facilidade com essa vontade que eu tinha de mexer com essa área da beleza. Então aí eu comecei e não parei mais. E esse começar, como foi? Você inaugurou a sua clínica, em que ano foi, há quanto tempo? Fala um pouquinho pra nós. Então, eu tenho, a minha clínica era só de especialidade de ortodontia. Quando eu comecei na harmonização, eu logo assim, já mudei todo o padrão da clínica, ficou totalmente voltado para essa área realmente da beleza, da estética. Então assim, eu foquei mesmo e fui fazer primeiro uma residência e depois fui fazer a especialização para realmente focar. E eu gosto também assim, eu sempre fui fazer muitos cursos em lugares assim variados. Porque eu acho que isso dá uma bagagem melhor para você poder aplicar depois na sua profissão. E quais são os procedimentos mais solicitados da clínica? Eu acho que hoje o carro-chefe mesmo do consultório é o colágeno, né? A bomba de colágeno que a gente fala. Então nós temos hoje os bioestimuladores de colágeno, o ultrassom microfocado, que está muito em alta, porque tudo isso vai fazer muita fibra colágena, muita renovação celular, muita elastina, que é o que todo mundo quer, envelhecer, mas envelhecer com qualidade. Com qualidade. E dentro desse assunto, voltado nesse ponto que você falou, esses seriam os cuidados que você destaca como essenciais? Eu acredito que o mais importante, eu acho que é a parceria entre profissional e paciente. Porque assim, o tratamento no consultório é muito efetivo, é de excelência. Mas a pessoa, o paciente, precisa cuidar, ele precisa fazer o pós, ele precisa cuidar, fazer todo o skin care. Mas o que você recomendaria para quem está nos assistindo? Quais são os primeiros cuidados? Em que idade você acha que já tem que iniciar esses cuidados? Eu digo que o cuidado fundamental, o principal, vamos dizer, é o filtro solar. O fotoenvelhecimento hoje é assim, ele é o primeiro na linha de envelhecimento da pele. Então, eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, gente, se não tiver o dinheiro para comprar a linha toda, compra o filtro solar. Se comprar o filtro solar, você já vai estar assim, ó, na vantagem, nos luzes na frente de quem não está usando. E falando, inclusive, né, nesse ponto, até mesmo quem grava em estúdio, como nós estamos usando, que é importante, né? Sim, aí tem que ser o filtro com PPD, que são para as luzes visíveis. Sempre procurar na embalagem PPD, que vai proteger de não criar pequenas sardas e depois virarem manchas devido a essa nossa luz aqui. E fala dos teus produtos, da tua linha. Então, essa linha foi uma linha, eu fiz um curso de cosmetria e eu falava assim, gente, porque às vezes você indica para o paciente, mas ele não compra. Vai haver um serum, às vezes, num preço pouco elevado, enfim. Eu falei, mas tem que ser uma coisa de qualidade, que realmente faça a diferença. Então, a gente montou uma linha, eu montei uma linha chamada Glow Skin, by doutora Lília Alves. E essa linha, ela tem desde o básico até, ela faz assim, a linha é completa. Desde um sabonete básico até um ácido noturno. Então, a gente fez uma linha que fosse boa, que tivesse uma boa qualidade, mas também que tivesse um preço que fosse acessível, que as pessoas conseguissem fazer o tratamento em casa. Ou dar continuidade já no tratamento do consultório, ou quem ainda não foi até o consultório, pelo menos começar a se cuidar. E nós encontramos a linha no site? É, a gente tem um link na nossa página, a gente tem uma parceria com uma farmácia, muito bem conceituada lá na nossa região, é a farmácia da Lissa. Então, a gente fez uma parceria. Eu entrei com a fórmula, porque eu tinha feito já o curso, aí escolhemos as embalagens e montamos a linha toda. Então, através desse link, as pessoas entram, tem o catálogo. E aí, tá tudo escrito, tudo descritinho, todos os produtos, e a pessoa pode ir lá escolher o que é que ela vai querer e mandar, vai direto para a farmácia, vai direto para o link da farmácia. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Fica o convite aqui para voltar e trazer a linha para a gente conhecer. A linha, ah, pode deixar, não vai faltar oportunidade. Tá certo. Parte da Comissão de Defesa do Consumidor de São Paulo, também do escritório RHMS, Sociedade de Advogados. Nos conte um pouco, doutor Daniel, sobre a sua atividade hoje, atualmente. O que é que o senhor vem desenvolvendo? Lá no escritório, hoje, nós temos um conceito full service. Então, nós atuamos em todos os segmentos dos direitos, sendo que os casos de cíveis, família e consumidor são voltados, são gerenciados por mim mesmo. Aí, nós trabalhamos com divórcios, questão de pensão, questão de guarda, reabilitação de crédito no mercado, que hoje nós temos uma infinidade de pessoas físicas e jurídicas com problemas de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. A gente consegue, com o nosso trabalho, fazer essa reabilitação deles no mercado. E qualquer outro tipo de problema que o nosso cliente tiver. Criminal, tributário, trabalhista. Porém, aí eu já delego para a minha equipe. O senhor começou há mais de 20 anos, né? Então, tem uma história toda, né? Quando é que começa essa história, doutor Daniel? Essa história começa, eu lembro até hoje, no ano de 98, eu lembro por conta da Copa, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia de pequeno porte. Era uma advogada, um estagiário, mas eu e uma secretária. E fomos desenvolvendo e fui tomando gosto por direito. E aí eu passei por grandes bancas, fui sócio de outra banca de advogados. E aí chegou um determinado momento, isso sete anos atrás, que eu acabei optando por montar a minha própria sociedade de advogados e seguir em voo solo. Claro. E com relação a, hoje, a sua atividade dentro da OAB, né? O senhor faz parte de uma comissão? Certo. Nessa gestão atual, nós fazemos, passei a integrar a Comissão de Defesa do Consumidor. Então, nós vamos trabalhar para orientar, emitir e-books, cartilhas para os consumidores, para que eles saibam quais são os seus principais direitos em relação a qualquer tipo de problema que eles tenham em qualquer negociação. No próximo mês, né? Março, nós vamos ter o mês do consumidor e nós já estamos trabalhando para divulgar bastante informação para todo mundo que seguir a página da comissão e também as nossas páginas nas redes sociais. O senhor, hoje, como profissional, com mais de 20 anos de formação, um vasto conhecimento em determinadas áreas, qual é o diferencial hoje do escritório? O nosso maior diferencial é que nós somos um escritório que a gente dá um atendimento personalizado para qualquer cliente que apareça. Então, a pessoa vem nos procurar, ela não é tratada como um mero número, não é mero processo. Não, nós damos todo o atendimento, nós tratamos o nosso cliente como se aquele processo fosse o único do cliente dando aquele atendimento, prestando uma consultoria, na parte contenciosa. Nós também damos todo o apoio em casos de, principalmente, quando nós temos algumas clientes que têm problemas de agressão física, nós façamos a orientação para procurar as casas de acolhimento. E a gente identificou, principalmente nas pessoas jurídicas, um grande problema de fluxo de caixa. Então, esse é um outro diferencial, porque nós conseguimos prestar um serviço de qualidade com atendimento personalizado e num preço que a gente consegue adequar ao orçamento mensal da empresa. Claro. E, doutor Daniel, para finalizarmos, o pós-pandemia, ele modificou muito a vida das pessoas. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem hoje para a sociedade, de modo geral, para aquele que busca o seu serviço, quer ser seu cliente, cliente do escritório, e que o senhor convidasse essas pessoas para que eles se procurassem. Perfeito. Bom, nós tivemos aí na pandemia muitos casos de divórcio, muitos problemas de consumidor, principalmente por causa da evolução do comércio eletrônico. Se você teve, está tendo ou vai ter algum problema, nós estamos aqui à nossa disposição, à sua disposição, nossas redes sociais, nosso site, que é www.rhms.com.br. O meu e-mail também fica à disposição. Precisando, estamos às ordens para o que você precisar. Ok. Conversamos com o doutor Daniel Romano Ajage, advogado, advogado com mais de 20 anos de atuação no mercado, e daqui a pouco nós voltamos. O programa IBTV desta semana recebe a desbravadora de mercados, a empresária Priscila Campos, CEO e responsável pela empresa International Consult. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui. Priscila, e conta uma coisa, hoje a empresa atua em qual segmento? Hoje, na verdade, a International Consulting é como se fosse um grupo, ela foi constituída, ela faz diversas atividades, mas o foco dela hoje é a implantação de empresas estrangeiras no Brasil. Nós trabalhamos com representação legal de investidores, assim também como aberturas de offshore e empresas no exterior. Vocês estão há quanto tempo no mercado? Nós estamos desde o ano 2000. São 22 anos. 22 anos no mercado. E o teu cliente, qual é o cliente principal? Qual é o perfil desse teu cliente? Na verdade, são todos os clientes com foco no investimento, grandes investidores que pretendem exercer atividades no Brasil. Eu trabalho com todas as atividades, inclusive com energia eólica, tecnologia, têxtil. Então, nós trabalhamos com diversos ramos de atividades, não temos ramos específicos. Atendemos todas as legislações. Quer dizer que o empresário estrangeiro, ele quer investir no Brasil, quer ter uma empresa no Brasil, fala com você. Exatamente, porque nós temos algumas burocracias. Então, todo investidor estrangeiro que queira investir no Brasil, ele é obrigado a ter um procurador ou um representante legal domiciliado aqui no Brasil. É o que faz eles à procura de referências. Como eu estou há 22 anos no mercado, eu trabalho com diversas empresas, diversos países diferentes. E também faço abertura de offshore, ou seja, da mesma forma que faço também toda a consultoria da implantação da empresa no Brasil, eu também dou a consultoria da abertura no exterior. E com as mudanças hoje, que tivemos as mudanças mundiais que a gente teve na economia, com o mercado chinês em alta, qual é o país que mais tem te procurado? Na verdade, nós atuamos muito com a Europa. A Europa é a nossa maior quantidade de clientes hoje. E qual é o segmento? O segmento hoje que tem sido procurado? O mais predominante, o que na verdade não teve as consequências de tanto da pandemia que nós vivemos agora esses dois anos, foi a energia eólica. Perfeito. E o que você nos fala aí do pandemia e o pós-pandemia? O que você tirou de experiência? Como é que você viu essa... Na verdade, a pandemia começou muito antes do que aqui no Brasil, ela começou antes no exterior. Então, já veio sofrendo no início de 2019, 2020, no final de 2019, no início de 2020, um grande reflexo internacional. teve uma grande mudança na visão econômica, né? Mas a parte de exterior, para cá, a moeda do dólar aumentou demais. O que favoreceu o dano dos investidores. Muitos deles colocaram investimentos no Brasil e esperar a pandemia passar. Ou seja, com a alta do dólar, o investimento que ele precisaria para iniciar suas atividades aqui, que é obrigatório pelo mínimo de capital. Ele conseguiu reaver todos os valores dele com um valor muito mais significativo. Então, nessa parte, não houve tanto impacto visto de lá para cá, né? O Brasil é um país de... Muita referência para a parte dele. É muito procurado para investimento. Então, o que se observa é que hoje, o europeu, para ele, 100% vantajoso investir no Brasil, em virtude da moeda. Sim, exatamente. Nossa moeda teve uma grande desvalorização. E o que trouxe também muito investimento. A minha área internacional em si, na maior parte da pandemia, mesmo tendo sofrer todos esses países, ele não teve grande impacto. Na verdade, nós mantivemos todos os 100% de funcionários, todas as nossas unidades e não reduzimos nada de carga de horário. Inclusive, você, como mulher empreendedora, que atua no mercado mais masculinizado, mais de homens, que recado você deixa para a mulher empreendedora, para a jovem hoje, que está, inclusive, saindo da universidade, como forma de otimismo? Na verdade, eu comecei a minha trajetória de forma como se fosse um sonho. É assim, eu falo para ninguém desistir. Eu tinha uma carreira sólida, com salários bons e estava formada, poderia ter continuado. A gravidez, a parte da maternidade, me deixou bem... para desafiar mesmo o mercado, para mim começar uma parte nova, uma trajetória nova na minha vida. Então, o que eu deixo de legado para todas as mulheres hoje é que elas acreditem mais em si e não desista dos seus sonhos e metas. Na verdade, tudo você conquista na vida se você estiver do fundo do seu coração e tiver de dedicação para isso. Ok, eu conversei com a empresária Priscila Campos, desbravadora de mercados, atua num mercado muito interessante. Tenho certeza que voltará aqui mais vezes para conversar conosco. E nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho